Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Aleluia! 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 Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu plano está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu plano está subindo O meu plano está subindo O meu plano está subindo Amém? Obrigado.